vamos com informações do Cruzeiro nesta noite aqui na turma do Bate Bola, semana cheia antes de pegar o CSA e essa informação trazida em manchete, Samuel Venâncio, salário voltou a ser preocupação na toca, né Samuel? Um abraço pra você, boa noite. É isso, João Vitor Cirilo, boa noite, boa noite pros amigos ligados na turma do Bate Bola, seis e vinte, a gente não consegue, aliás, consegue porque todo mundo hoje tem um calendário no celular, no computador, então sabe que estamos em dois mil e vinte e um, mas não seria surpresa se tivesse em dois mil e vinte, em dois mil e dezenove, na mesma época do ano e a situação de salários voltando a preocupar. O que acontece? Quando o Vanderlei veio e o Cruzeiro teve um aporte importante do Pedro Lourenço do supermercado BH, o Vanderlei chegou logo no início de agosto, ali a folha de julho que teria que ser paga em agosto, nem tinha vencido ainda, então o aporte meio que colocou o que tinha em atraso de dois mil e vinte e um, colocou em dia, só que já tava vencendo mais um salário, então venceu aquele e eu até cheguei a falar em alguns programas, falei, os salários estão sendo colocados em dia, aí um marcou, ah, já está em dia, falei, estão sendo colocados em dia, mas eu até imaginava que aquela folha de julho que venceu em agosto fosse ser quitada naquele pacote, já que estava chegando o técnico Vanderlei Luxemburgo e foi um acordo pra que ele viesse um desejo e uma pedida do Vanderlei e ele falou sobre isso várias vezes em entrevistas, só que essa folha ficou e ficou também a de agosto que venceu agora no mês de setembro e a de setembro que vai vencer no mês de outubro, se o Cruzeiro não conseguir algum recurso aí, vai inteirar já três meses com o elenco, com a parte administrativa é ainda pior a situação, isso inclui o futebol de base e o futebol feminino, você conversa com um tem cinco meses atrás, o outro tem quatro, o outro tem um resto do ano passado e a gente recebeu também relatos de funcionários, esses que ganham bem menos, que estão passando dificuldade de novo, não consegue comprar mantimentos pra casa, pagar as contas básicas, então a situação volta a piorar neste momento, mês de setembro, reta final da série B do campeonato brasileiro, salários de novo, em atraso e o Cruzeiro misericórdia, quebrou o celular. Que é isso Samu, segura aí Samu. O celular não pode quebrar não. Não. A película não tá firme e forte. É porque chegou a nota do Cruzeiro pra explicar sobre isso, então os salários estão atrasados mais uma vez e volta aquela preocupação toda. Primeiro, no ano passado, início deste ano, isso foi determinante pra que o Filipão não continuasse e já bate aquela preocupação, o trabalho vai continuar com o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele que fez essa exigência e vê no momento a exigência não ser atendida, então é uma preocupação. A nota do Cruzeiro até e mais cedo a gente trouxe uma informação também que o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele faz um curso da FIFA na Espanha, hoje até postou que esteve visitando o Real Madrid e aí muita gente já faz ligação, ah, tá viajando, então o Cruzeiro diz o seguinte na nota, abre aspas, é de conhecimento público que o Cruzeiro possui pendências em aberto com seus colaboradores, no entanto, a diretoria tem trabalhado incansavelmente pra regularizar essa situação quanto antes e mantido diálogos recorrentes com profissionais de todas as áreas. Sobre a viagem de Sérgio Santos Rodrigues à Europa, o presidente está bancando todos os cursos do próprio bolso e cumprindo uma agenda que inclui compromissos de interesse do Cruzeiro, além de acompanhar mais um módulo do curso de gestão de clubes da FIFA, no qual o dirigente foi um dos poucos executivos do futebol brasileiro selecionados, fecha aspas. Então, ele passa a semana lá na Espanha, não sei se em busca também de recurso, mas o certo é João Vítor Cirilo que neste momento da temporada volta aquela preocupação com os salários se atrasando, salários atrasados novamente em todas as áreas da instituição Cruzeiro Esporte Clube. Ô Alexandre Simões, Samuel trouxe até um comparativo importante, uma lembrança importante quanto a última temporada, quanto a presença do Luiz Felipe Escolari, um trabalho que não teve continuidade e e essa importância que teria, parece um negócio meio básico, né? Parece não, é um negócio básico, pô, cê 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 tá montando um time profissional, qualquer trabalho que seja, e tá contratando e tá trazendo caras pra fazer parte do seu projeto e tá vendendo uma ideia pros seus funcionários, o Vanderlei Luxemburgo chegou ao Cruzeiro a um mês e meio, como trouxemos aqui também na manchete, foi no início de agosto, estamos aqui em vinte e dois de setembro, um mês e meio cerca disso, justamente com a promessa de que o salário seria colocado em dia, estaria em dia, dos funcionários, dos atletas e dos funcionários, então, que o Samuel tá tá relatando, é muito triste, muito impactante, gente de categoria de base que não ganha um décimo do que ganha no profissional, gente que trabalha com serviços básicos na toca, básicos e fundamentais, não só na toca, gente do administrativo, é algo extremamente preocupante, ô Alexandre, isso é mais preocupante, na minha visão, do que lutar pra subir ou pra não subir, do que tá ali disputando contra time A ou contra time B, tá perdendo sei lá quantos jogos, eu acho que um clube que não consegue honrar os seus compromissos, que são, repito, básicos, fundamentais, é difícil confiar em qualquer tipo de resultado esportivo, Simões. Pois é, exatamente, Osirilo, um abraço, Samuel, mas as duas coisas estão diretamente ligadas, Osirilo, por quê? Por causa do abismo financeiro entre a série A e a série B, no que se refere a cota de televisão, no que se refere a patrocínio, porque a visibilidade é muito maior, no que se refere a valor de jogador, então uma revelação da série B vale muito menos que uma revelação da série A, porque o nível técnico é muito diferente, tá? E quando a gente pega o Luxemburgo inserido nessa história, a gente percebe que ele chegou como solução, por quê? Antes dele, o aproveitamento era de vinte e nove por cento do Cruzeiro nesta série B, foram quinze rodadas, duas com Felipe Conceição e treze com o Moza. Com o Luxemburgo, o aproveitamento dobrou, é de sessenta por cento o aproveitamento do Cruzeiro, mas o estrago era tão grande que o Cruzeiro não saiu do lugar, ou pior, a situação é mais complicada, porque quando o Luxemburgo chegou a toca dois, o Cruzeiro tinha treze pontos, era o décimo oitavo colocado, estava na zona de rebaixamento, o quarto era o Havaí com vinte e seis, então a distância do Cruzeiro para o G quatro era de treze pontos. Hoje, o Cruzeiro é o décimo terceiro colocado, então saiu da zona de rebaixamento, tem trinta e um pontos, mas o quarto é o CRB com quarenta e quatro. A distância, os mesmos treze pontos, com dez rodadas a menos a disputar e com mais treze apenas a serem jogadas. Então, a situação do Cruzeiro, no que se refere a acesso, é dramática, Cirilo, é dramática. O que pode acontecer, e aí seria um desastre ainda maior, é uma reaproximação do Z quatro. Depende dos resultados do Vitória, da Ponte Preta, não tem compromissos fáceis, mas de toda forma, o Luxemburgo está sendo muito importante para o Cruzeiro, mas repito, o estrago anterior era tão grande que talvez, aliás, eu chego a quase afirmar, não será a solução, infelizmente, Cirilo. É uma pena falar sobre isso mais uma vez, mas é absolutamente lamentável a gente ter que continuar falando e relatando esse tipo de situação, situação que segue complicada, e no fim de semana tem o CSA, Samuel Venâncio. É isso, e até pra esclarecer desse ponto, quando surgiu aquela história do clube empresa, que ainda precisa dos vetos do presidente Jair Bolsonaro serem derrubados, pra que tudo seja colocado no papel, pra o Cruzeiro tentar aquele aporte, pra colocar salários em dia, com uma antecipação junto a XP, mas isso obviamente não aconteceu, senão os salários estariam em dia, na Toca da Raposa dois e também na parte administrativa, e no meio disso, o Cruzeiro vai lidando com várias coisas, processos, que vão aumentando a cada dia, na Justiça do Trabalho, eu faço um monitoramento, Cirilo, Simões e amigos aqui da Turma do Bate Bola, todo dia de manhã eu acesso o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, e é impressionante o número de ações do Cruzeiro, já em duzentos e treze, duzentos e treze processos trabalhistas, e os dois últimos, do Rogério Sene e do Charles Hembert, que estão até em segredo de Justiça, e são mais dois processos então, contra o Cruzeiro. Seis e meia, já caminhando pro final, até é importante dizer também que esta informação sobre os salários, foi antecipada pelo nosso colega Jair Cicarvalho, jornalista, e a Itatiaia confirmou com outras fontes, então, tudo procede realmente, é a notícia que a gente não queria dar, mas faz parte, quem sabe aí o Cruzeiro busque realmente algum recurso, alguma solução pra pagar, principalmente, todo mundo merece receber, mas quando a gente tem relatos de colaboradores que ganham salário mínimo, salário baixo, isso realmente é uma coisa que tem que ser resolvida o mais rápido possível. Hoje teve treino em dois períodos na toca, a preparação que segue pro duelo de domingo contra o CSA, e uma boa notícia e surpreendente, o que quer já foi liberado pros treinos com bola, não sei se já aparece no banco no domingo, mas a recuperação tá muito positiva da cirurgia que ele fez, o que quer pra se ter uma ideia, ele fez caixa de areia pela manhã e a tarde treinou com bola com todo o grupo na toca da Raposa dois, Bruno José e Marcinho, ainda no trabalho interno e pra fechar de vez, o Vanderlei Luxemburgo, que tá demonstrando, já comentei isso aqui, demonstrando uma vontade muito grande de tirar o Cruzeiro dessa, hoje o Lucha estava no Sesc Venda Nova com Ricardo Rocha, assistindo ao time sub dezessete, que está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, da categoria, jogando contra o Flamengo, da Copa do Brasil, melhor dizendo, sub dezessete, jogo com o Flamengo, foi zero a zero, a partida de volta na semana que vem, nesta quinta o treino, somente a tarde, na toca da Raposa dois, Cirilo. Beleza, Samuel, vamos destacar também que hoje nós temos dois jogos na sequência da rodada vinte e cinco da série B, é a sexta do retorno, daqui a pouquinho, às sete horas, no Barradão em Salvador, o Vitória enfrentando o Coritiba, Coritiba que tá muito bem na competição, Vitória tá na zona de rebaixamento, por outro lado, vinte e quatro pontos, um empate e uma derrota nos últimos jogos. Coritiba liderando a competição, são quarenta e oito pontos, venceu os últimos três confrontos que fez nesta série B do Campeonato Brasileiro. Às nove e meia, em Ponta Grossa, tem Operário e Ponte Preta, Operário décimo colocado, trinta e quatro pontos, não vence a quatro rodadas, a Ponte Preta, primeiro time ali da zona de rebaixamento, são primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? Décimo sexto colocado, com vinte e seis pontos somados até aqui, vem de um empate e uma derrota na competição.